A Maria Rodrigues e o Thalisson me mandaram duas perguntas parecidas e eu decidi responder juntas, tá? Então, vamos lá. A Maria perguntou assim, Daji, eu devo 40 mil para a agiota e eu estou ficando louca. Eu preciso de ajuda. O Thalisson falou, Daji, eu e minha mãe, a gente está com uma dívida de 20 mil de agiota. A gente está pensando em vender a casa para pagar. Qual que é o primeiro ponto aqui? Eu já tenho uma live completa sobre agiota. Inclusive, eu divago que essas perguntas vieram dessa live, tá? Cara, tanto para a Maria quanto para o Thalisson, a vida de vocês está mais complicada do que uma pessoa até que deve 400 mil de consignado. Por quê? Estou falando de dívida de agiota. Um negócio que nem legalizado é. Não tem como recorrer ao PROCON, não tem como recorrer ao Bacen, não tem como recorrer a ninguém. O que eu recomendo para vocês? Primeiro, aplicar o que eu ensino nesse conteúdo gratuito, onde eu falo, se está devendo o agiota, todo o resto tem que esperar. Tudo fica para depois, o agiota é prioridade. Nós estamos falando de quantias grandes, 20 e 40 mil. O que seria legal? Vocês começarem a bolar, senão teria como vocês fazerem um plano de ação mesmo para levantar essa grana sem precisar vender a casa. Cara, de repente, uma rifa, um festival de cachorro quente, um festival de pizza. Cara, é literalmente colocar na internet opções para fazer um churrascão, sei lá. Eu sempre penso em coisas que têm baixo custo e que têm venda, eu penso em comida. Você consegue fazer comida, por exemplo, barata, cachorro quente, fazer e a idade, mas é 40 mil. Cara, você está devendo 40. Digamos que você consiga, toda semana, levantar mil reais através de algum evento, seja um feirão de frango, seja um negócio de pizza. Cara, em 40 semanas você resolve. Nossa, Dage, mas é 40 semanas. Você quer resolver ou quer ficar reclamando? Então, assim, eu sou um pouco dura com relação à dívida de agiota, porque não tem como negociar. O máximo que dá para fazer é falar para o agiota. Agiota, eu posso pagar um pouco do principal e um pouco do juro junto e para ir reduzindo um pouco a dívida, mas quem deve agiota tem que literalmente parar e falar, cara, eu vou resolver essa parada. Eu preciso resolver essa parada. E eu vejo que vender a casa pode ser uma alternativa? Cara, vocês vão ficar sem casa. Realmente é necessário? Então, assim, será que não dá para fazer uma movimentação, chamar as pessoas da família e falar, a gente precisa de ajuda, as pessoas até mesmo da tua comunidade, seus amigos, gente, eu vou fazer uma rifa, eu vou fazer isso até levantar a grana. Só que muitas pessoas não estão dispostas a fazer esse passo de irrazoabilidade, que é fazer muito mais do que faria normalmente, muito mais do que botar a casa à venda e dizer, ah, estou devendo, vou vender minha casa. Cara, eu vim de uma família que perdeu casa para agiota, né? Eu não gosto muito de falar, assim, da minha vida de infância, porque é duro lembrar dessas coisas, sabe? Mas a gente perdeu a nossa casa para agiota. Eu sei o que isso me gerou. Eu tinha 7, 8 anos de idade e eu vi minha mãe arrasada porque a gente perdeu tudo que a gente tinha em dívida, sabe? Então, eu falo muito que eu falo disso não é só porque a da GL deveu. Eu devia exatamente porque eu vim de um lar de pessoas endividadas. Então, eu posso te dizer, eu acho que não tem dor maior que essa. Então, se você puder fazer tudo que for possível para não se livrar da tua casa, para não perder tua casa para essa dívida, eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que valeria a pena você dormir 4 horas por noite, se for o caso, e ir fazer doce, ir vendendo sinal, e fazer o que for possível para resolver essa dívida. Mas vai precisar de uma irrazoabilidade. E eu não tenho outra resposta além dessa. Não tenho. Eu não tenho nenhuma resposta de, ah, fala com a pessoa, porque, cara, esse mercado é um mercado obscuro. Não tem regra, não tem lei. A agiotagem é ilegal, se você for olhar na lei mesmo do nosso país. Então, espero que essa resposta ajude a Maria e o Thalisson. Mas é isso, sabe? Realmente tem que ser irrazoável. Eu falo dessa dívida exatamente porque eu sei que tem pouca gente que fala, exatamente por ser uma prática ilegal no Brasil. É ilegal, mas todo mundo faz. E tem que ter essa irrazoabilidade para resolver. Obrigado. Obrigado. Obrigado.